Beber e dirigir, além de ser extremamente perigoso e irresponsável, é ilegal aqui no nosso país. Para saber se a pessoa encontra-se ou não alcoolizada, nós podemos fazer o teste do bafômetro. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona esse teste. Bafômetro é o nome usual para o tal etilômetro. Aqui nós temos o etilômetro descartável produzido por essa empresa WNCK. Perceba que aqui nessa região, nessa extremidade, é onde a pessoa irá assoprar, passando por um composto aqui dentro. Na verdade, nós temos sílica, que está embebida em dicromato de potássio e ácido sulfúrico. E através dessa genalinha, a gente consegue verificar. Se houver mudança de coloração, a pessoa está bêbada. Se continuar dessa coloração meio amarelo-alaranjada, a pessoa está sóbria. Bom, o dicromato de potássio tem fórmula K2, CR2, O7. E o ácido sulfúrico, manjadão, ácido forte, de fórmula H2SO4. O dicromato de potássio é um fortíssimo agente oxidante, que em presença de ácido sulfúrico libera o oxigênio nascente, que em contato com o etanol vai ter uma reação redox. E aí, claro, nós vamos ter a oxidação do álcool, formando, por exemplo, aldeído ou então ácido carboxílico. Aqui, uma coisa interessante de se notar, que o ânion CR2, O7, 2-, que é o ânion dicromato, ele apresenta essa coloração alaranjada. E o cromo 3+, que é o produto do processo de redução do dicromato, ele é alaranjado. Então, note, o número de oxidação aqui do cromo é mais 6. E se houver, então, processo redox, ele vai ser reduzido a cromo 3+. Nessa redução, então, nós temos a mudança de coloração. Quem causou essa redução foi o etanol. Quanto mais etanol a pessoa ingeriu, mais verde aqui na janelinha a gente vai enxergar, então, mais bêbada ela se encontra. Belezinha? Vamos dar uma olhada com calma nas reações e também fazer o balanceamento desse processo. Aqui nós temos, então, olha o tamanho dessa equação. O etanol, que a pessoa irá soprar dentro lá do etilômetro, que tem o dicromato de potássio e meio ácido. Se estiver, então, com alta concentração de etanol, vai se transformar em sulfato de cromo 3, etanol, que está aqui o aldeído, sulfato de potássio e água. Para facilitar o balanceamento, tem alguns detalhezinhos interessantes que a gente pode observar aqui. O sulfato veio do ácido sulfúrico. Perceba que é SO4 aqui no reagente, e SO4 aqui também no produto. Sendo assim, nem vale a pena tirar o nox do oxigênio do enxofre aqui, porque não haverá alteração. SO4, SO4, SO4. Beleza? Muito bem. E também, em relação aos compostos orgânicos, nós temos CH₃ nessa ponta. Ele vai gerar aqui o nosso aldeído, CH₃. Então, também não precisa tirar o número de oxidação nem do carbono e nem do hidrogênio. Beleza? Já deixei indicado aqui, para facilitar e deixar mais rápido também, para a gente observar quem são as espécies que estão realmente sofrendo redox. Ó, em relação ao carbono, nós temos ele mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, puxa 1, puxa 2, só que ele perde para o oxigênio. Então, o oxigênio rouba aí por conta da sua maior eletronegatividade. O carbono puxou 1 do hidrogênio, mas perdeu 1 para o oxigênio. Então, vou cancelar aqui a setinha. Só tem uma setinha entrando lá para o carbono. O nox dele é menos 1. O dicromato de potássio, então, oxigênio menos 2, vai dar total menos 14. Potássio da família 1A, nox fixo, então, mais 2 no total, nox fixo mais 1, total mais 2. Para zerar no meio do caminho, mais 12. Mais 12 dividido para 2 átomos de cromo, nós temos nox dele mais 6. Beleza? Aqui nós temos o sulfato de cromo, 3 especificamente. O sulfato, lembre que ele é, possui uma carga 2 menos, derivado aqui do ácido sulfúrico. Como são 3 sulfatos, total de carga menos 6. Para zerar do outro lado, mais 6. Mais 6 dividido para 2 cromos, então, nós temos o nox aqui, mais 3, certo? Em relação ao aldeído, o oxigênio puxa 1, puxa 2, só que o carbono consegue puxar 1 do hidrogênio. O carbono puxou 1 do hidrogênio, mas o oxigênio roubou dele. Então, nós temos apenas uma seta saindo do carbono. O nox dele é mais 1. Beleza? O sulfato aqui de potássio, mesma coisa, o sulfato vai ser menos 2, potássio mais 1. E na água também não tem alteração, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1, como sempre, certo? Legal. Vamos fazer o balanceamento, então. Nós sabemos aqui que o cromo, ele foi de mais 6 para mais 3. Então, ele sofreu o processo de redução. Fazendo delta-anox, nós temos, então, a variação do número de oxidação, nos dá o número de mols de elétrons, né? De 3 e 6, nós temos uma variação de 3 mols de elétrons. Multiplica pela maior atomicidade do cromo. O cromo de ambos os lados do reagente do produto é igual a 2. Então, nós vamos ter 6 mols de elétrons no total. Legal? Em relação ao carbono aqui do etanol, ele está aumentando o seu número de oxidação. Então, ele está sofrendo uma oxidação. Delta-anox, beleza? Nós a gente vai ter de menos 1 até mais 1. Então, ele foi menos 1, 0 e mais 1. Total aqui de 2 mols de elétrons. Ou faz final menos inicial, né? Multiplica pela maior atomicidade do carbono. O carbono aqui é esse que sofreu o redox. Então, pega sempre dele. 1 vai lá do produto. 1 também. Então, multiplica por 1 aqui. 2 mols de elétrons, certo? Como eles são simplificáveis, 2 e 6, vamos dividir todo mundo aqui por 2. Dividir todo mundo aqui por 2. E a gente chega nos coeficientes estequiométricos que a gente vai usar, né? Então, aqui vai dar 1. E aqui vai dar 3. Beleza? Bom, esse 3 que está saindo de cromato, vou jogar aqui em frente ao etanol. Então, nós temos 3 mols de etanol. Esse 1 que está saindo aqui do etanol, coloca em frente ao de cromato de potássio. E a partir disso, a gente sai balanceando, né? Ó, potássio estão entrando 2. Vou fazer sair 2. Ah, já saiu. Então, coloca 1 mol aqui na frente, beleza? O que mais? Cromo estão entrando 2. Tem que sair 2. Saíram 2. Então, coloca 1 aqui na frente, beleza? Perceba um detalhe importante. O sulfato aqui, do lado do produto, ele já foi balanceado. Então, nós temos 1 vezes 3 do sulfato. Não se esqueça aqui. Então, 3 sulfatos com mais outro sulfato que está aqui, 4 no total. De onde vieram esses 4 sulfatos? Do ácido sulfúrico. Cada ácido sulfúrico libera 1SO4. Então, vou ter um total aqui de 4 mols de H2SO4, beleza? Só está faltando balancear aqui os hidrogênios e oxigênios. Como no reagente já balanceamos todo mundo, então, vamos contar quantos hidrogênios nós temos aqui. São 3 hidrogênios, 1, 2, 3, com mais 3, 6, vezes 3. Então, vou colocar aqui em cima, 18 hidrogênios só do etanol aqui. Aí, nós temos mais aqui 8 hidrogênios. Então, mais 8 hidrogênios que vieram aqui do ácido sulfúrico. Não tem mais hidrogênio em nenhum lugar. São 26 hidrogênios no reagente. A gente vai precisar de 26 hidrogênios também aqui do lado do produto, beleza? Ah, aliás, esqueci de balancear o carbono. Olha só, estava quase esquecendo. São 2 vezes 3 carbonos aqui. Então, aqui 2 carbonos vezes 3. Agora sim, a gente pode balancear, beleza? Então, nós vamos ter, em relação aos carbonos, ali já foi balanceado. Hidrogênios nós temos 3, com mais 1, 4, vezes 3 aqui, 12 hidrogênios. Para dar 26, então, está faltando aqui um total de 14 hidrogênios. De onde vão vir esses 14 hidrogênios? Aqui da água. Então, são 7 de H2O. Ufa! Agora sim, a equação está balanceada, né? Uma equação enorme desse tamanho aqui também. Chatinho de balancear, belezinha? Então, está aí. Essa equação balanceada do processo que a gente tem, né? Desses etilômetros descartáveis, beleza? Bom, mas claro que esses etilômetros são etilômetros ditos caseiros. Dá até para fazer. Tem vários experimentos que fazem aí esses etilômetros. Mas a gente vê muito mais nas reportagens aí, na televisão. O pessoal utilizando um aparelho eletrônico. A pessoa sopra e você tem um visor ali, especificamente, que vai demonstrar qual é o teor alcoólico que a pessoa se encontra. Esses etilômetros digitais, eletrônicos, eles funcionam como sendo basicamente uma pilha de combustível. Vou dar uma olhadinha como funciona. Bom, aqui nós temos, então, o etilômetro digital, o bafômetro, aí muito comum de aparecer na televisão. E aí, internamente, você tem uma pilha. Você tem dois eletrodos com um catalisador de platina. No meio do caminho, um eletrólito. Uma parte positiva, uma parte negativa. O cátodo e o ânodo. O cátodo aqui e o ânodo. E a pessoa vai assoprar, então, o etanol. Você tem a entrada do etanol aqui, que vai passar por um eletrólito. Você percebe que o esquema dele é basicamente o esquema de uma célula de combustível. Uma reação redox espontânea que vai acontecer aqui entre os eletrodos, juntamente com o etanol. Então, olha só. No ânodo, que é o polo negativo, nós temos o contato do etanol, que vai sofrer a oxidação formando aqui o etanal. Dois mols de H⁺ com mais dois mols de elétrons. Então, esses elétrons estão aqui. Eles estão saindo dessa região e indo lá para o outro lado, de uma placa para outra. Claro que essas placas estão conectadas por um circuito externo. Então, o etanol está entrando aqui, o CH₃, CH₂OH. E vai passar e lá do outro lado vai sair especificamente o etanol, CH₃CHO. Belezinha? E aqui nós temos a formação de íons H⁺. E os íons H⁺ vão passar de um lado para o outro através do nosso eletrólito, enquanto os elétrons partem pelo circuito externo. Beleza? Do outro lado, nós temos o oxigênio aqui no catodo, que vai encontrar com os íons H⁺, que estão passando pelo eletrólito, juntamente com os elétrons que estão chegando aqui através do nosso eletrodo. Encontra, então, oxigênio, H⁺ e elétrons, nós temos a formação de H₂O. Somando essas duas equações, fazendo, claro, o cancelamento desses dois de H⁺ com esses dois de H⁺, esses dois mols de elétrons com dois mols de elétrons, nós temos a equação global do processo. O etanol reagindo aqui com o oxigênio. Perceba que é uma oxidação parcial que a gente está observando. O etanol reagindo com o oxigênio gera etanol. Então, oxidação parcial, sabendo que os álcoóis primários podem oxidar totalmente, formando ácidos carboxílicos. E água como produto, né? Então, basicamente, esse é o funcionamento de um etilômetro digital. Você tem aqui uma célula de combustível. Nada mais é, no final das contas, que uma célula D ou uma célula A combustível. Uma pilha de combustível. E qual é o combustível? O bafo aí do cachaceiro que está soprando desse lado, beleza? Etilômetro aí é o nome oficial para o bafômetro. Os bafômetros descartáveis ou, digamos, caseiros, são formados por uma mistura de dicromato e de potássio em presença de ácido sulfúrico. O dicromato é laranja e, à medida que vai reagindo, causando a oxidação do etanol, vai se transformando em cromo-3, que tem uma coloração laranja. Enquanto o etanol é oxidado a etanal, um aldeído, o mesmo que causa a ressaca. Quanto mais verde a gente observar ali no visor, ou então, do modo como a gente está montando esse bafômetro, mais alcoolizado está a pessoa, beleza? É isso aí, te vejo numa próxima. Tchau.